Fala galera, aqui quem fala é o Tio Games e hoje estamos a mais um vídeo de sobrevivência tá gerando o mundo, vamos vir aqui ó galera, ó meu bracinho aqui, galera assista o último vídeo que eu fiz essa skin azul galera, que foi, ai tá meio lagado, tá muito lagado, ai que lag galera, que que eu faço para deslagar tanto, ai meu deus que lag galera, hoje eu to querendo terminar essa casa aqui, na verdade é só terminar o primeiro andar dela, se o segundo eu termino outra hora galera, galera eu vou lá pegar bloco do Nether, eu to querendo fazer construção do Nether, e galera eu quero mostrar uma coisa, que eu dei uma explorada hoje, um lugar que tem muitos quartos galera, eu quero começar a fazer construção de quartos, mas eu vou começar a fazer construção de quartos, eu não sei a partir do episódio 40 ou 50, olha onde aqui é galera, eu só to com um pão então não vou correr galera, para economizar, aqui ó, vocês estão vendo esse buraco aqui, aqui tem que subir aqui, ui, tem que subir aqui, e ai, tem que subir aqui, aqui ainda tem um pouco de quarto, mas onde tem quarto, muito quarto mesmo, vocês verão aqui galera, aqui ó, aqui, aqui, olha, tem até glowstone, eu vou pegar aqui, vou pegar com o que, com semente, quebra mais rápido, não é a mesma coisa, vou pegar glowstone, eu acho que eu vou fazer coisa com glowstone nessa série, mas o que eu quero mesmo é quarto aqui galera, eu vou ficar pegando quarto e já volto, galera, eu só peguei até aqui, tô com 12, 16 novidades de experiência aqui, eu acho que já tá bom, só vou pegar mais esses dois bloquinhos aqui, de glowstone, vou voltar, mas por onde é que eu volto? me perdi galera, meu deus, não, eu acho que é só eu descer por aqui, é, é só eu descer por aqui, mas eu vou perder muito dano, ai, se eu caio daqui eu morro galera, pulei, sobrevivi? não, tem que ser por causa da armadura, eu acho que foi por causa da armadura, porque senão eu morreria, vou comer aqui o pão, vamos vim pra cá, galera, eu peguei só uns 26 blocos de netherrack, peguei 32 negocinho de quartos, peraí, eu vou pegar todos os meus quartos aqui, eu vou começar a fazer bloco de quartos, aqui, não dá mais pra fazer, só que consegui fazer 8 mais mesmo, não aqui, bloco junto com esse e aqui, aqui, pronto, galera, minha plantação de cana eu vou aumentar ela, mas não nesse vídeo, eu quero pegar, ei, carne de carneiro, não tinha nada deixando cozinhar, eu deixei cozinhando iron galera, deixei cozinhando iron, vamos comer aqui, e como minha vaca escapou, tá bugado isso daí, tá bugado, como é que ela escapou, como galera, como eu não sei, impossível elas se escaparem, eu não deixei nem porta aqui, eu tirei a porta, ou foi bug do Minecraft, eu acho que foi bug mesmo, vamos colocar aqui, foi bug mesmo, ai, não, fica aí, ou volta aqui, volta aqui, volta, tempei, essas vacas tão meio louca hoje, galera, eu tava querendo terminar aquela construção, mas eu não sei se eu vou ter bloco suficiente, eu andei pegando, eu andei pegando pedra, cadê minhas pedras, eu lembro que eu andei pegando, aqui com 36, 36, mas cadê as outras pedras, que eu não tenho, aqui não, aqui não, cadê minhas pedras, eu só tenho 38, O que que deu com as minhas pedras, galera? Eu lembro que eu tinha Mais de um pack Eu peguei Em off, galera, mais de um pack Sumiu Então o que que eu vou fazer agora? Nada, não tem nada pra fazer Eu vou fazer um chão Aqui, eu quero fazer o segundo andar Aqui, não Coloquei o bloco errado Aqui vai ser o segundo andar Aqui, ó Coloca o bloco O bloco, o bloco meu Vamos subir agora aqui Eu acho que não vai ter bloco suficiente Pra terminar a construção Eu vou terminar em outro vídeo Galera Eu gostei do pokémon São imunes depois disso Lá dos pokémon Galera, é muito Legal por causa que tem os Guardiões das ilhas Do pokémon Sangimum Tem o Tapococo Galera, tem o Tapococo O nome de um pokémon é muito esquisito Agora também tem os novos iniciais Que eu li Tem o Poplio e o Rowlet Eita, acabou 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 Vou descer aqui E eu vou ter que terminar No próximo vídeo, né galera Porque faltou Faltou Plantação tomate Que ainda não está na hora de colher Não Galera Eu só desço a terminadinha mesmo Hoje eu queria gravar um vídeo curto Não muito longo Quem sabe hoje mais tarde Teja mais um vídeo Só que eu acho que vai ser demais E assim eu mostro Mas bom galera O vídeo vai acabando Fui Tchau Fui Tchau